Hoje nós sabemos que a vitamina D é um fator que mexe com muitos genes, um número enorme de genes, são controlados pela vitamina D. Então ela atua em inúmeras patologias, ela tem um papel muito grande na prevenção e no tratamento do câncer, na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares, na prevenção e tratamento de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, na prevenção e tratamento de doenças autoimunes. Então cada vez mais vai se descobrindo coisas a respeito disso. Se você olhar no PubMed, você vai ver que existe 44 mil artigos científicos sobre a vitamina D. Se você acha que isso aí não deve atuar nisso, você vai lá atua. Ela não deve atuar na microbiota intestinal, você vai lá atua. Então é impressionante o que está acontecendo. Então se eu falasse para você assim, vai ser lançado no mercado amanhã uma pílula milagrosa, pílula essa capaz de prevenir e tratar câncer, prevenir e tratar doenças autoimunes, prevenir e tratar infecções, etc, 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 e que não tem nenhum efeito colateral importante, você vai dizer que essa pílula é milagrosa. Eu digo, mas essa pílula já existe. E ela foi dada por nós pela natureza, por Deus. É o Sol. Em 1903, o doutor Finsen, dinamarquês, um fotobiologista, ganhou o prêmio Nobel de Medicina por mostrar que o Sol curava. O Sol curava a tuberculose, o Sol curava a sífilis, o Sol curava a psoríase. E foram criados os chamados solários. Então uma pessoa tinha uma doença grave, ela tinha uma infecção grave, ela ia levar, ela era levada para um hospital chamado Solário, que era um lugar geralmente isolado, onde batia muito sol e a pessoa ficava internada ali, tomando banho de sol para se curar. Metade da população mundial hoje está insuficiente de vitamina D. E a vitamina D tem trazido novos estudos, porque novas doenças e novas causas de doenças desconhecidas começaram a estar relacionadas com a falta da vitamina D. E isso hoje é uma coisa crescente. A cada dia se relaciona mais alterações com a falta da vitamina D. E hoje o homem não toma mais sol. E você perguntando de fontes, as fontes alimentares não são suficientes para que a gente tenha o suficiente da vitamina. O problema é que certas doenças, como eu já falei em entrevistas passadas, como doenças autoimune e a falta da vitamina D, está se pesquisando que essas pessoas sejam na realidade deficientes de vitamina D. Essas pessoas teriam que tomar vitamina D suplementada, formulada, talvez o resto da vida. Mas com certeza corrigiriam as suas alterações. Hoje uma doença autoimune, a pessoa toma medicamentos muito sérios que mexem com a defesa do organismo. Quando você tomar apenas a sua vitamina D, não vai precisar mais nada. E o dado mais importante que eu trago hoje é que é em relação à vitamina D e à hipertensão arterial. Então veja quantas pessoas no mundo têm pressão alta. Isso hoje é um problema de saúde pública. Então existem várias causas da pressão alta. E uma delas é quando o sistema renina, angiotensina, que é um sistema do rim, funciona mal, a pressão sobe. Esse sistema representa, no cúmpito geral, 26% de toda a população de hipertensão arterial. Então veja no mundo quantas pessoas têm com pressão alta e 26% dessas pessoas têm o sistema renina, angiotensina deficiente. E se descobriu que a vitamina D, ela produz uma proteína chamada fator inibidor de renina. O que quer dizer isso? Que este fator inibidor de renina é o que não deixa a pressão subir. Então se ele tiver esse fator atuante, com certeza não vai ter pressão alta. E para que tenha este fator atuante, precisa ter vitamina D.